Projetos importantes do governo federal aguardam votação no Congresso Nacional. O auxílio financeiro aos estados e a lei de diretrizes orçamentárias são alguns deles. A tramitação ajudaria no reequilíbrio fiscal do país. O Congresso Nacional recebeu no ano passado, em 2016, projetos importantes do governo na área econômica, mas até agora não começou a analisar essas propostas. A paralisação na tramitação de projetos considerados estratégicos pelo governo na economia se deve, de acordo com a base aliada na Câmara dos Deputados, à disputa política no país. Nós já tínhamos indicadores de melhoria da situação econômica. Por exemplo, a balança comercial em recuperação e uma tendência de reindustrialização, um câmbio em melhores condições de contratação de exportações, uma estabilização da inflação e uma tendência de queda da inflação, uma estabilização da demanda de aumento da taxa Selic e já uma tendência de redução. Nós já poderíamos ter tido, nessa última reunião do Copom, uma redução da taxa de juros. E não tivemos, havia indicadores econômicos, mas não houve ambiente político. Espero que nós retomemos a normalidade democrática, o respeito ao devido processo legal. A recriação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira para financiar a previdência social é um exemplo de projeto na área econômica. Prevista no orçamento deste ano, a partir de setembro, com arrecadação de 10 bilhões de reais, não andou desde o ano passado. O mesmo vale para a desvinculação de receitas da União, que tem proposta para ser prorrogada até 2023 e permite ao governo remanejar até 30% dos gastos não obrigatórios do orçamento. Se a gente for analisar bem, realmente, o governo federal, quando você tem uma lei de diretriz orçamentária, você amarra, basicamente, o governo federal a ter que cumprir os gastos. Então, a margem que ele tem de flexibilização é muito baixa. A Drup permite, então, você aumentar um pouco essa flexibilização, aumentar um pouco essas margens, né, e você poder, então, alocar os recursos aí. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, etapa anterior à elaboração do orçamento do ano que vem, também não começou a caminhar. O limite para aprovação é 17 de julho, antes do recesso parlamentar. E a paralisação acontece porque a comissão que vai analisar o projeto ainda não foi instalada. Outra urgência é a revisão da meta fiscal deste ano, que prevê uma economia menor para o governo por conta de uma arrecadação menor do que a prevista. Caso não seja aprovada até o fim de maio, vai obrigar o governo a cortar gastos. É crucial para o bom funcionamento da economia, o bom funcionamento do governo, que o Congresso Nacional ajuste a meta fiscal à realidade econômica atual. E eu queria ressalvar que o governo tem os recursos para pagar as suas despesas. O governo tem recursos na conta única, o governo tem compradores para os seus títulos públicos. Não se trata de falta de recursos por parte do governo federal. Se trata de falta de autorização legislativa para alterar a meta fiscal.